O encontro nacional realizado pela primeira vez na capital foi iniciado oficialmente com a palestra Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica, proferida pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius. O evento reuniu autoridades, líderes da jovem advocacia e personalidades do cenário jurídico nacional, como o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belize. Mostrar que o exame nada mais é do que uma proposta de qualificação do advogado, principalmente do jovem advogado, cuja participação no direito, na formação e no aperfeiçoamento da justiça é fundamental. Sem advogado qualificado, sem matéria-prima, não há judiciário, não há sistema judiciário. Então o advogado é fundamental, daí a importância da Ordem exercer esse papel de controlar e aperfeiçoar esses profissionais que vão ingressar no mercado de trabalho e que são essenciais à própria democracia e à sociedade brasileira. Podemos dizer que a capital da advocacia do Brasil hoje é o Piauí, especialmente Terezina, reunindo os jovens advogados para discutir os seus problemas, as suas questões, as suas inquietações, no sentido de que a OAB, ouvindo os jovens advogados, possa bem melhor e cada vez mais defender a valorização dos colegas que entram no mercado de trabalho. Muito temos feito pelos jovens advogados, como a inclusão no Super Simples, o novo Código de Processo Civil com várias conquistas, o Plano Nacional de Valorização do Jovem Advogado. Estamos nacionalizando este ano uma prática que vem do estado do Piauí. Aqui no Piauí, há nove anos, foi instituída a meia-anuidade do jovem advogado e isto hoje está sendo levado para todo o Brasil com uma medida obrigatória para que o advogado jovem, aquele que tem até cinco anos de ingresso na OAB, possa se sentir valorizado. Criamos também, com a Caixa Econômica Federal, uma linha de crédito especial ao jovem advogado para... Durante o Congresso, foram abordados temas como as novas tendências do direito administrativo e penal, além de discussões sobre o sistema jurídico nacional. Durante o encontro, foi realizado também o lançamento da quarta edição da Revista Científica Nacional, que reúne diversos artigos de juristas de todo o país. A quarta edição da revista é uma vitória da OAB, porque é um instrumento de disseminação de cultura, de artigos científicos, de profissionais da área jurídica do estado do Piauí. Além disso, nós teremos palestrantes de renome nacional e internacional aqui na ordem, discutindo o que há de mais moderno, o que há de mais caro no momento do país. interessantes do país. Obrigado.